Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu estou de volta para apresentar para vocês mais uma pimenta da coleção de pimentas do Quintal Vila Verde. O nome da pimenta que eu vou apresentar hoje para vocês é pimenta bodona amarela, ou pimenta pitanga amarela, ou ainda pimenta de bode, ou ainda pimenta de cheiro amarelo. Aí você vai me perguntar, pô Roger, mas para uma pimenta só tem tantos nomes? Sim, nós estamos, gente, num país continental, então é muito comum às vezes as pessoas do sul, do sudeste, chamarem uma pimenta de uma maneira, do nordeste chamar de outra, na região amazônica chamar de outra, e por aí vai. Eu falo que a minha cultura pimenteira é goiana mineira com toques nordestinos. E explico para vocês por que eu me defino assim. E gostaria que você deixasse aí no comentário como é que você se define culturalmente ou regionalmente falando sobre as pimentas, ok? Vai lá e fala para a gente de onde você está teclando, que tipo de pimenta que você considera regional aí na sua região. Eu já volto após a vinheta. Então eu vou esclarecer para vocês por que eu falo que eu tenho essa cultura aí, pimenteira, né? Eu estou no Distrito Federal, aqui, esse quadradinho que envolve aí a capital do nosso país. E aqui o Distrito Federal, ele é cercado por todos os lados, por Goiás. E a minha esposa é da cidade aqui do interior, chamada Iumas. E eu tenho primos que tem fazendas, tem roça, em Goianápolis, que fica entre Goiânia e Anápolis. Meu pai era um mineiro de Patos de Minas, então ele me influenciou bastante também com as questões das pimentas. Principalmente pimenta bode, que é uma pimenta tradicional desde a infância dele. E eu lembro dele falar que na infância dele ele gostava muito de uma bodinha, que era a bode redonda, que tinha lá no quintal da casa dele, né? Meu avô cultivava esse tipo de pimenta lá. Então aqui, a pimenta bode mais característica são as bodes redondas. São aquelas que a gente acha em conserva, geralmente feitas no vinagre, em garrafas. Garrafas cheias de pimenta bolinha, seja amarela, seja vermelha, e com muito aroma, muito sabor, ardência nem tão acentuada. E são as bodes bolinhas. Então aqui no Goiás, quando a gente fala pimenta bode, a primeira coisa que vem na cabeça é um monte de pimentinha redonda dentro de uma conserva. Só que quando eu vou mais para o interior, as pessoas me apresentam as pimentas bode, ela é um pouco maior. O pessoal do interior chama ela de bode tempero, ou bodona, ou simplesmente pimenta bode. É difícil aqui você encontrar, por exemplo, uma linguiça goiana que não leve pimenta bode. É quase que um pecado fazer uma linguiça goiana sem pimenta bode. Então ela é muito usada para isso, para temperar linguiças. Ela é usada para temperar o frango caipira, né? Em outras regiões do país, aí vão chamar de galinha de capoeira. E talvez vão ter uma ribaçaia, outro tipo de pimenta. Mas eu recebi as sementes dessa pimenta do Espírito Santo. E a pessoa que me doou as sementes, ele chama ela de pitanga amarela. E eu achei até estranho, porque eu conheço pimenta pitanga como uma capsicum bacatum, que é uma pimenteira de quase dois metros de altura. Ela é uma pimenteira enorme. E quando começou a nascer a planta, eu falei, isso aí está longe de ser uma bacatum. Como é que vai ser pimenta pitanga? E realmente, depois que a pimenta nasceu, eu vi que ela tinha um formato parecido com a pitanga, mas é a que aqui na região a gente chama de pimenta bode, né? Não era uma capsicum bacatum, e sim uma capsicum chinense. Depois, conversando com um produtor de pimentas do estado de São Paulo, ele falou que lá na região dele também conhece essa pimenta como pimenta pitanga amarela, né? Então, existem essas variações. Eu vou deixar de conversa e vou lá mostrar para vocês a nossa bodona amarela, pitanga amarela, pimenta bode, tempero amarela, enfim. Uma capsicum chinense muito aromática, que você confere aí. Inclusive, vou fazer degustação do fruto e apresentar uma bode vermelha que eu trouxe lá da roça. Ok? Bora lá, então. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a nossa pimenta pitanga amarela. O formato dela é de um balãozinho aí, de um fruto, de uma pitanga. E ela produz cerca de dois frutos por nó. Então, temos aqui um nó, dois frutos. E, às vezes, um fruto por nó. Aqui nesse nó, por exemplo, ela produziu um frutinho. Então, é cerca de um a dois frutos por nó. Então, está aí, ó. São pimentas grandes, né? Aqui na nossa região, aqui no Goiás. Se você perguntar que pimenta é essa para um goiano, ele vai falar que é uma bodona. Principalmente depois que ele sentir o cheiro. Por quê? As capsicum chinense, elas são mais aromáticas. Igual eu tenho explicado aí em outros vídeos. Então, essa daqui, aqui no Goiás, é conhecida como pimenta bodona. Só para vocês verem a flor dessa pimenteira. Está aí, ó. A flor típica de uma capsicum chinense. Essa flor com pétalas um pouco esverdeadas e as anteras arrocheadas. Bem diferente de uma flor de uma capsicum bacatum, que é a pitanga vermelha. A pitanga vermelha, que é conhecida no Brasil todo, eu já apresentei. Os gringos conhecem ela como Brasília starfish. Estrela do mar. Então, ela é mais estreladinha. Ela parece mais uma pitanga. Esse fruto também lembra a pitanga. Ele tem uns lobos, assim. Então, por isso que ela é chamada de pitanga amarela. Eu vou colher esses frutos. Vou levá-los ali para a nossa bancada e fazer uma degustação. Mas vamos fazer um resumo da planta. A planta é uma capsicum chinense de porte grande. Ela que, na primeira carga, já alcançou 70 centímetros. Então, provavelmente, ela vai passar de um metro. Que produz frutos de um a dois por nó. Pendulares. Que tem essa flor típica de uma capsicum chinense. E agora, eu confiro com vocês esses frutos e faço a degustação na bancada. Bora lá! Bom, gente. Vamos fazer aí a degustação da nossa pimenta pitanga amarela ou bodona amarela. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Que é o seguinte. Eu colhi primeiro os frutos, né? Mostrar aí umas fotos dos frutos que eu colhi. Da nossa bodona. Da nossa pitanga. E eles eram bem grandes. Só que eu perdi o vídeo. Eu fiz o vídeo degustação e perdi. Aí eu tive que esperar amadurar novos três frutinhos que estavam lá na planta. Pequenos, assim. Para fazer esse vídeo. Inicialmente, ela é bem verdinha, né? E depois amadurece aí para esse amarelo. Esse amarelo bem canário mesmo. E depois de um tempo, ela fica até laranja. Vou mostrar para vocês essa outra aqui, ó. Essa é a bodona vermelha. E eu ontem tive numa roça. Um primo meu aqui na região de Goianápolis. No interior aqui, entre Goiânia e Anápolis. E ele falou assim. Vamos ali para você ver a minha roça de pimenta bode. Aí a gente chega lá. Uma bodona. Igualzinha a essa pitanga amarela que eu recebi. E exemplares grandes, né? Mas é igual eu falei. A amarela que eu peguei inicialmente também. Tinha exemplares bem grandes. Frutos grandes. Esses aí aqui são o restinho da produção que eu peguei para fazer essa degustação. Então, para efeitos aí de catálogo de pimenta, né? Aqui no Goiás, a gente chama essa pimenta de bodona. Pimenta bodona. Amarela, no caso, essa daqui. E aquela ali vermelha. Ela tem três ou quatro câmaras internas. Ela tem bastante sementes. Para fins culinários aqui no Goiás, você não tem uma boa linguiça se não for temperada com pimenta bode. Essa pimenta e a carne de porco, elas casam muito bem. Eu já vi relatos que usam essa pimenta aqui no Goiás para fazer até, como é que se diz? Biscoito de polvilho, né? Eu nunca vi biscoito com pimenta, mas enfim. Está aí. Igual eu falei, no caso, tem três câmaras, né? Uma, duas, três. As mesmas três câmaras. O sabor, o aroma é muito parecido. Eu vou degustar esse pedaço aqui. Ela é bem crocante. Adocicada. E uma ardência boa, viu? Em torno de 30 mil unidades. Escovil. Às vezes, para você usar ela, você não sente tanta ardência. Mas eu que degusto assim a pimenta in natura. É uma ardência bem, bem elevada. É... Muito suco. Casca dura. Pouco... Não tão, não tão floral quanto as bodinhas menores, né? Ela é mais frutada. Arde bem, gente. Apresentei também a bodona vermelha aqui. Essa tem bastante aqui. Foi na roça, você... Ela é muito produtiva, né? Não num pé só. Às vezes você pega mãozada, assim. Você pega de monte, né? Bom, então está apresentada aí nossa pimenta pitanga amarela ou bodona amarela. Vai depender da região que você está aí no nosso país. País continental igual o nosso. É comum essas diferenças regionais, né? É uma pimenta caipira. É... Muito saborosa. E que... Quem dá valor em pimenta, com certeza vai curtir demais ter na sua casa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você goste desse conteúdo. Compartilhe com quem gosta de pimentas. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.